Olá, gente ecrética! Sejam todos bem-vindos ao canal da Dra. Lia. Se você não é inscrito, inscreva-se. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe. Desde já agradecemos. Também siga-nos nas nossas redes sociais. Bom dia que a Terra parou. Bom dia que a Terra parou. Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa. Como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a Terra parou. 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 E nas igrejas nem o sino apagou lá. Pois sabiam que os fiéis também não tavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar. Pois sabiam que o padre também não tava lá. E o aluno não saiu para estudar. Pois sabia o professor também não tava lá. E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Foi tudo No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Então gente eclética Se gostaram das novidades Deem um like Também deixe nos comentários Sugestões de temas Para os nossos próximos vídeos Obrigado por assistir Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau